Oh! Vê! Tenho certeza que nós já passamos por aqui Em outra vida se pá, coisas que eu já vivi Sentado no meu trono, no reino distante Nós juntos ouvindo alto, funk no alto-falante São coisas da vida que não temos explicação Presentimento forte de alguma inspiração São coisas da vida que um dia eu teria vivido Capitei sua bondade com o meu sexto sentido Oh! Tive um déjà vu nesse momento que a gente sorria Iluminando nossa correria Ai, ai, ai Brindando nossa correria Ai, 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 ai Tive um déjà vu nesse momento que a gente sorria Iluminando nossa correria Ai, ai, ai Brindando nossa correria Ai, 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 ai Tenho certeza que nós já passamos por aqui Em outra vida se pá, coisas que eu já vivi Sentado no meu trono, no reino distante Nós juntos ouvindo alto, funk no alto-falante São coisas da vida que não temos explicação Presentimento forte de alguma inspiração São coisas da vida que um dia eu teria vivido Capitei sua bondade com o meu sexto sentido Oh! Tive um déjà vu nesse momento que a gente sorria Iluminando nossa correria Ai, ai, ai Brindando nossa correria Ai, 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 ai Tive um déjà vu nesse momento que a gente sorria Iluminando nossa correria Ai, ai, ai Brindando nossa correria Ai, 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 ai E aí, Luizinho Tô sabendo que você é da bacia Mas tá chutando o balde, hein, cachorro Não tô te entendendo